Atualmente, a gente tem três produtos. Um é um e-book de questões comentadas. Curso preparatório físico, online. Online. Online, tá. Aí, o primeiro produto é um e-book. São 500 questões comentadas de direito administrativo, só que a diferencial é que a gente atualiza... 500 questões? Isso é o quê? Recompensa ou é produto mesmo? Não, isso é um produto. É produto, tá. E a gente atualiza ele constantemente. Então, se alguma questão... Por quanto você vende esse produto? A gente coloca 97, mas, de vez em quando, para aumentar a venda, a gente dá um desconto de 50%. E quanto que são... São comentadas? São comentadas. Quanto que concorrentes vendem um produto similar? Mais ou menos essa média de preço, 97 reais, 80 reais. Cara, 500 questões é muita coisa. Tá bom. Então, esse seria o teu front-end? É, esse seria o produto inicial. A gente até lançou ele há pouco tempo, dia 28 agora, e a gente já fez umas 40 vendas, mais ou menos. Tá. E aí, depois disso, a gente tem um produto, que ele é um pouco mais antigo, que chama fórmula de memorização total. São técnicas de memorização, para você estudar, né? Então, assim, não é, de fato, uma disciplina do concurso público, mas são técnicas que você pode aplicar para absorver o conteúdo mais rapidamente. A gente vendia ele de 1,97, mas a gente agora deu uma subida no ticket para 2,97. Tá. Então, vamos comentar uma coisa aí. Quando você tem um produto de 97 e você tem um outro produto de 1,97, eles são muito próximos. Isso confunde. Porque o comprador, ele pode olhar e falar o seguinte, cara, qual é o melhor para mim? Esse aqui de 97 ou eu de 1,97? Porque, pensa o seguinte, o comprador, muitas vezes, ele olha para o bolso dele, ele quer comprar, ele confia em você, ele quer o seu produto, ele sabe que você vai resolver o problema dele. Só que aí ele olha para o bolso. Quanto que eu tenho no bolso? Ah, eu tenho 800 reais. Aí ele olha e fala, pô, tem um produto de 600, tem um produto de 850. Eu consigo chegar a 850. Mas qual dos dois é melhor para mim? Se você tem um produto de 200 e de 800, uma distância maior, ele olha e fala, ok, o de 200 é muito barato, eu consigo ir mais longe, e o de 200, por ser mais barato, tem menos coisas, então, eu vou comprar o de 800. O bolso dele influencia muito a decisão de compra. A não ser que seja um produto que realmente não sirva para ele, aí ele não vai comprar. Quando você tem um produto de 97 e 1,97, está muito próximo. Você pode confundir esse cara. Quando você sobe para 2,97, já melhora. E qual é esse produto que agora é 2,97? Desculpa. Qual é esse produto que agora é 2,97? Esse 2,97 é esse, de técnicas de memorização. Ah, entendi. E aí é o terceiro produto. Ele é um produto que a gente fez uma versão nova dele agora, vai soltar por 1,497, mas a gente vai fazer uma pré-venda, em que vai soltar ele com preço promocional só por 12 horas de 5,97. Então, espera aí. A gente tem o front-end de 97. Certo. Produto de entrada. Depois o mid-end é de 2,97. Exato. E aí você pula para um produto de 1,497, mas na verdade ele custa 5,97. É. Mas é só uma... Só na pré-venda. Só na pré-venda. Tá bom. Mas quando você aumentar para 1,497, ele vai lá para o high-end, um back-end no teu caso. Mas tem um buraco ali. Entre 2,97 e 1,497, dá para vender alguma coisa de, por exemplo, 6,97. Tá? Entendi. Estão vendo a lógica? Qual é? Você vai preenchendo as lacunas. Você vai pensando primeiro no preço. Quanto que você quer cobrar. Depois você pensa, qual produto que eu vou entregar por esse preço? Sim. O último produto que a gente tem é uma mentoria, que aí no caso é 2,497. Só que a gente ainda está pensando no modelo porque gasta muito tempo. A gente ainda não... Mentoria individual ou em grupo? Ela é mais ou menos. Você tem um primeiro encontro que é individual e aí depois o outro encontro é em grupo. Seriam dois encontros. Quantas pessoas no grupo? A gente está trabalhando agora com 20 pessoas, mais ou menos. Então ele é lucrativo. Gasta tempo no primeiro encontro. Só que a gente está pensando em alguma forma de escalar ele melhor porque ocupa muito tempo. Tá. Mas o que ocupa muito tempo é o primeiro encontro. Individual, porque depois é grupo. Não, é um encontro individual por mês durante seis meses. Ah, tá. Entendi. Porque como é uma preparação para concursos públicos, leva um pouco mais de tempo. Eu venderia esse encontro individual como upsell. Mentoria em grupo, 2,497. Se você quiser o individual, 6,497. 6 mil reais, por exemplo. Tá? Como upsell. É o upsell de upgrade. Diferenciação upgrade. Entendi. Tá? Tudo bem. Obrigado. Tudo bem? Legal? Valeu, valeu. Entendendo as caras de produtos dele? Tudo bem? Entendendo como que faz uma cara de produtos? Legal? Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuaempresa.com.br Obrigado.